Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Hoje você olha ela aqui, amanhã se ela estiver fazendo sucesso e legal, você colaborou. Eu vou passar na mão, eu vou ficar bonita. Eu vou passar na mão, eu vou ficar bonita. Segura, 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 segura. Eu vou regolar, vou regolar, vou regolar, eu vou passar na mão, eu vou ficar bonita. Segura, segura. Segura, segura, segura.